De acordo com a Resolução 558-2015 do CONTRAN, Acesso da Língua Brasileira de Sinais, Libras, para o candidato e condutor com deficiência auditiva quando dá realização de cursos e exames nos processos referentes à CNH, é correto afirmar que a atuação do intérprete poderá ser substituída por qualquer outro meio tecnológico hábil para a interpretação da Libras. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1º. Parágrafo 2º. A atuação do intérprete poderá ser substituída por qualquer outro meio tecnológico hábil para a interpretação da Libras.